Se você fizer do Senhor o seu socorro, os seus inimigos te procurarão e não te encontrarão. Eles te perseguirão, mas eles não te alcançarão. Porque se você está estabelecido debaixo das asas de Deus, pra tocar em você vai precisar tocar no seu Deus primeiro. É pra esse lugar que Deus está chamando a igreja. Quando a gente fala sobre como se portar numa guerra, não é só sobre sermos mais fortes, mas é sobre estarmos mais dependentes. A igreja de Jesus, olha pra mim, a única coisa que mantém a gente de pé no meio de tanta loucura e caos que nos envolve é o fato de estarmos protegidos por um Deus que não se cansa, que não descansa, que não dorme. A palavra de Deus diz que se Deus não guardar uma cidade, em vão vigia o sentinela. O que mantém você de pé? Não é o sistema de segurança que a gente investe, não é o bairro que a gente mora. O Senhor tem guardado você. A Bíblia diz que podem mil cair ao seu lado, dez mil à sua direita. Você não será atingido. O Senhor dá ordem aos seus anjos em nosso favor. Mesmo que a gente tropece, teremos socorro na hora da nossa angústia. O Senhor é o nosso reforço, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é socorro presente na hora da angústia. E diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu único filho, mas o entregou por nós, não nos dará também de graça?